Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Infelizmente, nesse vídeo eu tenho uma notícia muito triste e lamentável pra passar pra vocês Integrantes da banda Pissirico de Márcio Vito e da banda Samba Trator Acabaram aí que entraram em uma briga generalizada Lamentável que nós vimos uma cena acontecer como essa O público que não tem nada a ver com isso vai curtir o seu show ali de boa E tem que presenciar umas cenas como essa que eu vou mostrar pra vocês já já Mas nesse meio de conteúdo eu gostaria de mostrar também pra vocês uma notícia envolvendo o cantor Gustavo Lima Isso porque tanto Gustavo Lima como Leonardo ali fizeram tipo uma coletiva de imprensa Pra declarar aí o seu apoio atual presidente Jair Bolsonaro Que chocou total zero pessoas, né? Diversas pessoas já estavam sabendo disso Enfim, eu vou mostrar pra vocês aí um pouco dessa imagem aí que está circulando nas redes sociais De uma live ali onde fizeram pra vocês darem uma observada É, a gente, a gente, a gente, como o Pedro, o Pedro, né, Léo A gente, é, é, é sobre isso, acho que é sobre o idealismo da família É sobre o idealismo, né, dos filhos Léo, acho que, é, essa campanha, né, ela relata mais do que tudo que a gente está vivendo hoje Não é sobre nós, não é sobre eu, sobre a minha esposa, sobre nós É sobre a cultura dos nossos filhos, né, é, sobre o agro, sobre as pessoas do interior São as pessoas que colocam a comida na mesa, né, de cada brasileiro É gente trabalhando, muita gente, é, fazendo parte disso Elevando essa comida até, pra, pro trato do mundo inteiro, né, das pessoas do mundo inteiro Então, assim, eu defendo muito esse pessoal aqui, que trabalha dia e noite pra produzir, né, Muitas das vezes, né, tomam prejuízo na safra, porque tudo depende, né, depende muito do clima Depende da chuva, depende do sol E eu sou a favor total Eu tô aqui pra prestar todo o meu apoio a todos os pessoais Os pequenos produtores Que colocam sempre o seu melhor E todos os nossos grandes pecuaristas Os nossos grandes produtores de soja, de milho, de frijão E sobre a família A gente teve um mundo que Tivemos os nossos princípios As nossas As nossas educações Os nossos princípios Vindo dos nossos pais E a coisa que eu não abro mão A minha família não abre mão E eu tenho certeza Que todo cidadão do bem Não vai opinar também E jamais Negociará a sua família, né O seu bem mais precioso Então, acho que é É melhor um passarinho na mão Que dois voando, né, Léo? Eu com certeza É melhor um passarinho na mão Que dois voando E nós vamos trocar o certo Pelo do dos nossos Aqui eu vou trocar o apoio Do nosso presidente Jair Nessio Bolsonaro A gente gosta Boa tarde, gente É um prazer Estar aqui ao lado Do presidente Jair Nessio Bolsonaro Eu tenho muito orgulho De estar Junto Desde o começo da campanha Para o presidente da república Para essa reeleição E dizer Que eu sou um cara Que nasci aqui em Goianápolis Aqui perto de Anápolis Onde é uma cidade pequena Mas de gente decente De gente trabalhadora Até meus 20 anos de idade Fui plantador de tomate E tenho muito orgulho disso E dizer Ao presidente Que ele é sabedor Diz que nessa cidade Minha pequena Com apenas 20 mil habitantes Ele teve 90% dos votos No número 22 Jair Bolsonaro E dizer também Que eu sou contra Várias coisas Que estão aprendendo por aí Do outro lado Sobre religião Eu acho que a religião Ela existe O cristianismo O evangelho O espiritismo A gente tem que respeitar A religião E falar em fechar igrejas Fechar aquilo Fechar templos Isso é realmente Totalmente negativo Para a imagem Do nosso país Né? E... Pois é rapaziada Como vocês viram aí Tanto Gustavo Lima Quanto Leonardo Apoiando o atual Presidente e candidato Jair Bolsonaro Algo aí que chamou Bastante atenção Nas redes sociais Porque não é algo Tão normal Ver cantores se posicionando Dessa forma aí Fazendo live E tudo mais Mas enfim O que é que vocês acharam aí Do posicionamento De Gustavo Lima E Leonardo Sobre essa situação Deixe aqui embaixo Nos comentários Algo aí que está Muito normal Que nós vimos Constantemente Cantores Sertanejos A apoiar O atual Presidente Bolsonaro Mas enfim Rapaziada Aquela perguntinha De praxe aí Para vocês Você vota em quem Bolsonaro Ou Lula Deixe aqui embaixo Nos comentários Pois seu comentário É super importante E deixem aqui também Nos comentários O que é que vocês acham De cantores Estarem se posicionando Politicamente Pois seu comentário Ele é super importante A notícia principal Desse vídeo Como eu falei pra vocês No iniciozinho É envolvendo A banda Pissirico Isso porque Os integrantes Acabaram ali Se envolvendo Uma briga generalizada Imagens lamentáveis Cara Nós vimos nas imagens Que eu vou mostrar Já já pra vocês Pessoas arrumando Instrumentos No outros É assim Uma verdadeira trocação Eu vou ler primeiramente Aqui Uma matéria Que saiu lá No Splash Wall Pra vocês darem um observado E aqui fala assim Músicos do Pissirico E de Samba Trator Trocaram socos Em cima do palco Na Bahia E aqui fala assim O Samba da Feira Projeto Cultural em Salvador Ficou marcado Por uma briga generalizada Que aconteceu Entre os integrantes Da banda Pissirico E do grupo de Samba Trator Na tarde de ontem Em vídeos que circulam Nas redes sociais É possível ver Cerca de 10 músicos Em cima do palco Trocando socos Até utilizando equipamentos Como pedestais Para seguir Com as agressões O público Vaiou O episódio Continuando Fala assim O Splash Entrou em contato Com as equipes Das bandas Pissirico E Samba Trator E a guarda A reportagem Também procurou A organização Do evento Da Feira O texto será atualizado Assim que houver Um retorno Ao Jornal da Manhã TV Bahia O empresário Da Samba Trator informou Que a confusão Começou quando o vocalista Márcio Vitti Saia do palco Segundo ele Integrantes do grupo Foram cumprimentar O músico E acabaram sendo impedidos Pelo produtor Do Apissirico Que teria sido grosso A partir disso Os ânimos Se exaltaram Também o programa De produção Do Samba Da Feira Enviou a nota Pedindo desculpas Ao episódio O Samba de Feira É um projeto cultural E que trabalha Para levar alegria E fortalecer Esse gênero musical Da nossa terra Que é o Samba Para levar a paz E somente alegria Aos nossos seguidores Diz ao comunicado Fecho aspas Aí o Samba da Feira É Divulgou essa nota Aí ao TV Jornal Pois é rapaziada Agora eu vou mostrar Para vocês As imagens aí É De toda a confusão Para vocês darem observada Caso o Youtube É Banir aí as imagens Eu não vou deixar Para vocês Só vou deixar as imagens Mas se não Eu vou mostrar As imagens Do vídeo completo Para vocês Vejam Pois é rapaziada Como vocês viram aí Uma briga generalizada Muito lamentável Que esse tipo de situação Aconteça É Nos dias Nos dias atuais Eu mesmo fico muito triste Vendo algo como esse Até porque velho O público sai de casa Querendo curtir Se divertir Aí chega lá No evento Ver Poxa Uma banda Com uma banda Da banda Pissiri Com uma banda Gigantesca Tá se envolvendo Em uma confusão Como essa A outra banda A banda Tratou Samba Tratou Eu mesmo Particularmente Não conheço Mas É Muito lamentável Acredito Que duas bandas Conhecidas Dentro de Salvador Se envolvendo Em uma confusão Como essa Quando é o público A gente até que entende Mais duas bandas Caras Digamos de passagem Pais de famílias Se envolvendo Em algo como esse Uma verdadeira Pancadaria Imagine as crianças Que Poxa Que tinha Tantas Ambas as bandas Ali como ídolas Passar por esse tipo De situação Mas enfim Rapaziada O que é que vocês Acharam disso tudo Eu mesmo Particularmente Eu achei isso Muito triste Muito lamentável E acima de tudo Uma falta de respeito As pessoas Que estavam Presentes no local Bom gente É só o vídeo de hoje Muito obrigado Se você assiste até aqui Eu espero vocês No próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto E até qualquer momento